Música O nosso lema aqui no Laboratório de Macromoléculas e Nanopartículas é que tanto a ciência fundamental quanto a ciência aplicada são de extrema importância. E nós acreditamos aqui que a física química de coloides é como um caminho para que ambas percorram juntas. Aqui nós estudamos os fenômenos do ponto de vista da física química de coloides para que com esse conhecimento a gente possa usar nas mais diversas aplicações. É por isso que nós trabalhamos, por exemplo, em aplicações com a indústria de cosméticos, que é onde nós somos mais conhecidos, mas também com a indústria de petróleo, que é de onde vem a maior parte do financiamento. Nós também trabalhamos em aplicações em diagnósticos, em catálise, em alimentos. Então, esse conhecimento básico é o que nos permite levar a ciência básica para todas as aplicações com as quais a gente trabalha. E como nós conseguimos ter esse conhecimento na escala nano, nós podemos usar isso para, então, controlar as propriedades que você precisa para as aplicações, que as indústrias, por exemplo, desejam para aquele produto final, porque a gente sabe o que causa aquela propriedade e, assim, a gente consegue controlar. Nós fazemos desde o preparo dos materiais poloidais, então, por exemplo, emulsões, suspensões, cristais líquidos, nanopartículas em geral, tanto as plasmônicas quanto as que a gente chama de soft, suspensões, espumas, soluções poliméricas, soluções micelares. Nós fazemos esse preparo e, então, nós podemos também fazer a caracterização. E essa parte da caracterização, nós somos os especialistas em técnicas de espalhamento. Nós também fazemos a caracterização já das propriedades macroscópicas desse material, seja as propriedades óticas, por exemplo, como dos materiais plasmônicos, como também das propriedades reológicas, viscosidade, elasticidade, propriedades de molhabilidade, tensão superficial. Então, com isso, a gente tem o caminho todo completo, né? Desde o preparo do material, o conhecimento da estrutura dele ali, nano e microscópica, até também como isso afeta as propriedades finais. Isso é muito interessante para as indústrias, porque mesmo empresas que já têm, às vezes, um time de pesquisa e desenvolvimento, eles não têm o tempo para fazer isso. A pesquisa e desenvolvimento na indústria, muitas vezes, é quase por tentativa e erro. E a gente consegue, com esse conhecimento, ter todo o controle para chegar nas propriedades que eles precisam para o produto final. E o fato de nós sermos também especialistas nas técnicas de espalhamento, nos permite entender como esses materiais funcionam ali na nanoescala e governam as propriedades macroscópicas, e assim a gente controlar essas propriedades. Esse vínculo que nós fazemos entre a ciência básica e a ciência aplicada, nos permite solucionar os problemas de uma forma muito mais criativa e a gente chegar em aplicações realmente reais no final. Um dos equipamentos mais interessantes que nós temos aqui, em termos de propriedades macroscópicas, é o texturômetro, porque ele tem muitas aplicações na indústria de alimentos, de cosméticos. Existem determinados alimentos que você quer que ele tenha uma crocância ao mastigar. Um condicionador, você quer que eu passar no cabelo, ele diminua a força que você precisa para pentear. E o texturômetro é um equipamento que faz a medida dessas forças, ou seja, ele relaciona as propriedades, inclusive do reômetro, as propriedades reológicas, com as propriedades sensoriais. Por isso que ele é tão importante para a indústria de cosméticos e de alimentos. Aqui nós temos, dentro do nosso laboratório, um analisador de partículas, que é o de fração de laser, que é para a escala mais micrométrica. Mas nós também temos o analisador de partículas DLS, que é para a escala mais nanométrica. Eu sempre digo que apertar o botão desses equipamentos, fazer essa medida, é muito fácil. O maior desafio vem depois nos ajustes a modelos matemáticos, para você se aprofundar, tirar muito mais informação que a técnica pode oferecer. O maior diferencial do nosso grupo é a nossa forma de olhar a ciência. Essa nossa especialidade faz com que a gente aproveite bem melhor esses resultados e isso tem nos aproximado também, desde projetos com indústrias, como também com parcerias com outros laboratórios do Brasil e do mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto